Música Música Senhor Jesus, abençoe-nos esta manhã Espírito Santo, venha sempre Te adoramos, Deus incomparable Música Deus em meu coração Em ti encontrei minha salvação Todo o interior É cautivado por teu amor Música Senhor e salvador Deus em meu coração Em ti encontrei minha salvação Glória e majestade Música 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 O que é Deus, 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 Deus. Amém. 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 Eres Dios eterno, solo te encuentro, Dios incomparable, Deus te abençoe. 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 Senhor, que grandes coisas tuas feito em mim e as seguirás fazendo cada dia eu te amo com todo o coração não importa as circunstâncias de adversidade, não importa o alto e o profundo nenhuma outra coisa que podras separar de ti